Professor, posso tirar uma dúvida com você assim, rapidinho? Deixa eu te perguntar, né? Pode usar celular na sala de aula? Acho que não, né? Então, você sabe, professor, que eu não gosto de ser dedo duro. Sério mesmo, não tenho nada contra essa pessoa, mas eu acho que pode atrapalhar o desempenho dos alunos, né? Tipo... Caraca, brin...